Eu vou falar, começar outra vez, eu queria primeiro agradecer. Agradecer a cada um de vocês, a cada um e a cada uma. Eu quero falar para vocês que em alguns momentos, nesse forte, caloroso encontro aqui, eu olho para vocês e, mais uma vez, porque já aconteceu isso outra vez no Congresso da UJS, eu vejo a minha juventude. Eu me enxergo um pouco aí em vocês. Vocês podem não acreditar. Mas o Aldo Rebelo... UJS! UJS! Vocês podem não acreditar. Mas o Aldo, o Rui e eu fomos bem assim, viu? Bem assim. Muito parecido com vocês. Bom, eu quero começar agradecendo e cumprimentando esse momento de absoluta emoção que foi ver aqui o Antônio Bonfim, formado em farmácia, a Suzana, Suzane, estudante de medicina, Suzane, o Matheus, do curso de curtimento do couro. Eu disse para o Matheus, Matheus, vai ter outro curso. Se agarra com as duas mãos. Porque vai ter outro. E a Stefane, aluna de medicina veterinária aqui, quero cumprimentar a cada um deles, representando todos aqueles jovens que se beneficiaram dos programas sociais, tanto do governo do presidente Lula quanto do meu. Queria também cumprimentar a Débora, a Débora Lima, que está ali, e a Flávia aqui, que também deram seus depoimentos. A Flávia nem acreditava, não é, Flávia? Não acreditava. Essa história de curso gratuito, de repente, fica meio esquisita, num país que sempre cobrou os cursos. Bom, mas eu queria também cumprimentar aqui as lideranças que estão me recebendo hoje. O presidente da UJS, que fez um discurso primoroso, o Renan Macaxeira. O Jefferson Lima, secretário nacional da juventude do PT, E... Juventude petista, esquerda e socialista! Juventude petista, esquerda e socialista! Partido, partido, é dos trabalhadores! Partido, partido, é dos trabalhadores! Queria cumprimentar a nossa presidente da UNE e dizer que eu tenho muito orgulho de compartilhar com ela o cargo de presidenta, não é, Virgínia? E também com a Bárbara, presidente da UBS. E também com a Tamara, da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Queria cumprimentar os ministros que me acompanham e agradecer o ministro Henrique Paim, da Educação, Aldo Rebelo, o Gilberto Carvalho e o Tomás Trauma. Cumprimentar o prefeito de São Paulo e a vice-prefeita que eu acho que eu vi aqui. Está ali a Nádia Campeão. O prefeito Fernando Haddad e a Nádia. Cumprimentar o prefeito Luiz Marinho, que é prefeito de São Bernardo e é coordenador da minha campanha em São Paulo. Cumprimentar o senador Eduardo Suflicy, candidato a senador. Cumprimentar o deputado Rui Falcão, presidente nacional do PT. Meu caro Happy Hood. E, finalmente, o nosso candidato aqui, Padilha, ao governo de São Paulo. Padilha ficou por último, para vocês aplaudirem animais. Eu queria cumprimentar aqui os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Mas, gente, cada geração tem um sonho. O sonho da minha geração foi um sonho de que nós íamos transformar o Brasil. E uma transformação que nós queríamos, profunda e radical. Nós queríamos não só a democracia, mas nós queríamos afirmar a soberania do país, nós queríamos mudar, mudar radicalmente as condições de desigualdade que o nosso país vivia. Nós tínhamos muitos sonhos e tínhamos uma imensa e enorme, imensa e enorme angústia de que isso tinha de ser feito com maior rapidez. Afinal, a gente estava assistindo o início da ditadura militar no Brasil. E ninguém assiste a ditadura num país sem perder, em alguns momentos, a esperança de que a mudança vai se dar facilmente, que a mudança vai se dar sem muita briga e sem muita luta. E aí eu acho que esses sonhos hoje têm um outro sentido, porque os sonhos são interessantes, eles passam de uma geração para outra. E o que eu acho que nós passamos para essa geração foi o que tinha de melhor na nossa. Primeiro, nós sabíamos que, sem democracia, a vida era impossível. A vida política, a vida associativa, a organização, e era muito difícil mudar. Tivemos uma série de dificuldades no caminho. Uns foram mortos, outros foram torturados, muitos saíram do país para poder sobreviver. Então, dessa luta, que é a parte que nós podemos dizer que ganhamos, foi a implantação da democracia no nosso país. mas nós estamos agora no meio, no exato meio de um processo de transformação mais profundo, que nós estamos fazendo de maneira pacífica, desde o início da eleição do presidente Lula. Vejam vocês que o maior país desse hemisfério, o maior país abaixo do Rio Grande. Esse grande país com 201 milhões de habitantes consegue fazer uma transformação desta dentro da democracia, lutando democraticamente para representar a população. Por que que nós estamos juntos desde 2003 e antes de 2003, quando a gente perdia as eleições, também estávamos ali juntos? Por que que todos nós tínhamos dentro de nós essa geração que agora representa e será a liderança desse país nos próximos anos que vão vir e as gerações anteriores? Por que que nós persistimos nessa luta? Primeiro, conseguimos vencer com o presidente Lula. E não foi fácil vencer com o presidente Lula. Em 2003, não foi fácil. Nós, ali, tínhamos toda a esperança do mundo e eles todo o medo do mundo, porque sabiam que seria um processo em que nós iríamos lutar e lutar para realizar aquilo que nós nos propunhamos. Primeiro, esse povo ia ser protagonista da sua história. Seria para ele que nós iríamos governar e seria para reduzir a mais terrível desigualdade, herança de um país que tinha sido escravocrata, que nós íamos dedicar o centro do nosso governo. Mas, além disso, nós tínhamos um compromisso com o Brasil soberano, um Brasil que não se curvasse ao Fundo Monetário Internacional, que não devia se curvar ao Fundo Monetário Internacional, que não podia se curvar, que tinha de afirmar sua soberania. Um país que não podia vender seu patrimônio para pagar a dívida, que tinha de haver outra forma de resolver a situação de precária estabilidade que nós tínhamos recebido. Então, vamos lembrar alguns fatos. Quando a gente tinha toda essa esperança, o que acontecia com o Brasil? Praticava, praticava, nos últimos anos, uma taxa média de juros de 27% e, no pico, praticou uma taxa de juros nominal de 45%. Obviamente que a taxa de juros era menor, porque enfrentava-se uma das maiores inflações que nós assistimos nesse século 21, 2000 e 2001. Além disso, nós tínhamos um país completamente endividado. Entre o que nós devíamos para o fundo monetário e o que nós tínhamos de reserva, sobrava muito pouco. Por isso é que se diz que o Brasil quebrou três vezes naquela época. Três vezes. A situação que hoje nos jornais ficam falando da Argentina em relação àquele momento, aquele momento era mais grave, porque a Argentina deposita seus pagamentos e está sendo objeto de uma coisa terrível que são os chamados fundos abutres. Então, a esperança venceu o medo, venceu o mesmo o medo. A esperança venceu o medo porque nós, com muito esforço, porque não tenham dúvida, foi muito esforço. Nós, o governo, ralou muito para poder sair da situação em que nós nos encontrávamos. Nós conseguimos, nós conseguimos, e aí, a partir do segundo governo Lula, nós fizemos um grande processo de investimento. Ele começou no primeiro, mas acelerou mesmo no segundo governo do presidente Lula. Foi o ProUni, aqui está, inclusive, o nosso companheiro, Fernando Haddad, que esteve presente em todos esses momentos quando se trata da questão da educação. Nós fizemos várias coisas. Enfrentamos a segunda eleição do presidente para dar continuidade ao programa que nós tínhamos começado. esse programa passava por tirar milhões de brasileiros da pobreza, valorizar o salário mínimo, garantir que as pessoas tivessem acesso ao crédito, aumentar o emprego e garantir para esse país uma política social que resultasse na mudança da distribuição de renda desse país. Mudar a distribuição de renda é mudar completamente o quê? Como é que a sociedade distribui os seus bens? Nesse processo, uma coisa ocorreu. Ninguém, rigorosamente falando, perdeu. Todos ganharam, exceto por uma observação fundamental, os mais pobres ganharam mais. Para muita gente, isso é imperdoável. Para muita gente, isso é imperdoável. Por quê? Porque naquela escada da ascensão social, ela congestiona. A escada que leva todos um pouco para cima, ela congestiona. e aí começa aquela história. O filho da empregada doméstica vira doutor. Aí, o filho do pedreiro faz seu curso, tem a sua oportunidade. Aí, viajam de avião, viajam de avião. como eu, como eu, né, querido, com um certo receio, mas viaja, entra no avião meio temeroso, mas vai lá e encara um aviãozinho. E, e aí, tem gosto para tudo, né, gente, em matéria de aeroportos. mais. Mas... Mas nós fomos indo e começamos a implantar muitas mudanças. A mudança que eu acredito, entre outras, todas as mudanças que nós implantamos são importantes. Mas eu quero falar da educação, do caminho da educação, porque aí eu acredito que, com o fato de a gente estabelecer uma parceria, uma intensa conversa entre nós, e aí eu estou me referindo, inclusive, à UNE, e vou contar dois episódios sobre a questão da UNE, eu acredito que nós avançamos muito. Acho que o grande acerto inicial foi nós sermos capazes de implantar o Enem. O Enem não foi fácil de implantar. Se tem uma coisa que fizeram todas as críticas que vocês possam imaginar, foi o Enem. O Fernando está aqui. Logo que eu subi, virei presidenta, o Fernando me pediu, junto com o Paim, me pediram lá uma audiência. A situação era que a gente tinha um problema no sistema de TI do Enem. Diziam que a gente nunca consertaria. Pois, muito bem, não só consertamos, como aprimoramos. E hoje há entradas simultâneas de milhões de pessoas, e o Enem não cai. Não só não cai, como a cada vez que nós fazemos o Enem, nós conseguimos atrair milhões e milhões de jovens, homens e mulheres, que sabem que ali é um caminho, um caminho democrático. Por que é um caminho democrático? Primeiro, porque o Enem, sem você sair de casa, sem te discriminar por renda, porque ninguém pode ficar pagando passagem de avião ou de ônibus para ir de um lugar para outro fazendo concurso de vestibular. Nós acabamos com isso. Nós criamos um sistema de seleção unificada, que, na frente de um computador, a pessoa consegue selecionar milhares de cursos, consegue fazer isso, consegue ter acesso a várias hipóteses. E, se ela tiver nota suficiente e passar, ela continua seu curso e, depois, ela pode seguir outro rumo, fazer seu mestrado ou até disputar um ciência sem fronteira. Mas, vamos supor que ela não passe ou ela não teve condições de fazer o exame por algum motivo. Ela tem o ProUni. O ProUni garante, pela primeira vez nesse país, o acesso das pessoas à faculdade privada, que não tinham, e garante isso sem discriminar por renda. O caráter democrático é não discriminar por renda. Não discriminar. Não discriminar por renda significa, também, assegurar uma outra hipótese. Vai que ele ganhou só uma bolsa parcial, ou vai que ele não conseguiu passar no ProUni. Ele tem acesso ao FIES. Ele pode pagar um curso em, se for quatro anos, o curso dele, em 13 anos. Se for cinco, em 16. Ou seja, três vezes o tempo do curso mais um ano. Isso, ele significa que ele paga depois, ele começa a pagar depois que ele começar a ganhar dinheiro com o curso que ele fez. Tudo isso leva ao que eu chamo de caminho de oportunidades. Porque você vai tendo hipóteses de oportunidades. Que é o papel do governo, um governo que quer usar a educação como instrumento de transformação, é torná-la o mais amplo e democrática possível. Esse é o papel de um governo que quer ser transformador e quer transformar a educação no principal instrumento, pelo qual você garante que todas as suas políticas de elevação da renda, que tiraram 36 milhões da pobreza e elevaram 42 milhões para as classes médias, permaneça, não volte atrás, porque você melhora a qualificação profissional. E aí chegou o Pronatec. Chegou o Pronatec. O Pronatec é o reconhecimento que a classe trabalhadora desse país ou a classe batalhadora, que é aquele que quer ter seu pequeno negócio, tenha um hora e vez. A trabalhadora vai lá fazer um curso para melhorar seu salário, para qualificar a sua própria força de trabalho e ter um momento especial na vida quando ele se forma e tem seu primeiro diploma. Aliás, o Lula dizia, eu tive dois diplomas na vida, um no Senai como torneiro mecânico e outro como presidente da República, dado pelo Congresso, tornando o diploma do Senai tão importante na vida dele quanto, obviamente, um passo para a presidência da República. Eu queria dizer para vocês que o que é que o Pronatec faz? O Pronatec tenta resolver o seguinte problema. Nós não podemos esperar chegar ao futuro para melhorar, para dar um salto de qualidade no emprego no Brasil. Nós temos de começar agora fazendo isso. E o Pronatec é isso. Por isso que hoje nós chegamos, foi a 7 milhões e 800 mil matrículas. Faltam só 200 mil para a gente completar. O Paim, que está sentado ali, me disse o seguinte, presidenta, no avião, nós completamos os 8 milhões em setembro. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque o Paim me disse. Então, eu estou dizendo para vocês que, muito possivelmente, em setembro nós cheguemos já a 8 milhões. Daí porque nós nos preparamos para formar 12. Serão 20 milhões de brasileiros formados no Pronatec. Tanto em ensino técnico de nível médio, porque nós precisamos modificar a qualidade do ensino técnico desse país, quanto capacitando e qualificando trabalhadores e trabalhadoras. E aí, meninas, uma boa notícia. Sabe quem são as mais interessadas no Pronatec? São as mulheres, 62% na média. Os nossos companheiros não se incomodem. Nós estamos correndo atrás porque temos um prejuízo histórico, um déficit histórico de oportunidades. E tenho certeza, tenho certeza que esse déficit de oportunidades que nós tivemos, nós estamos hoje reduzindo a diferença. Ela ainda existe. É real que ainda há no Brasil trabalho igual para salário muito desigual quando se trata de homens e mulheres, principalmente se as mulheres forem negras. e, principalmente, também entre homens brancos e homens negros. Essa diferença existe. Nós ainda, no campo da discriminação racial e da discriminação de gênero, nós temos muito que avançar. Muito que avançar. Aí eu fico muito feliz com uma coisa. A lei de cotas. A lei de cotas. A lei de cotas nas universidades. Porque nós chegamos a 37%. Não é isso, pai? 37% na lei de cotas. Isso que 50% seria para 2016. Nós vamos chegar a mais do que isso em 2016. Mas é importante destacar esse fato. Porque a lei de cotas foi muito combatida. Extremamente combatida. É uma ação afirmativa, fundamental na área educacional de um país que tem a tradição que o nosso país tem. Junto com a juventude viva e com o combate à violência específica sobre o homem e a mulher negra, mas, principalmente, aí no caso da juventude viva é o homem, eu acho que são, constituem ações afirmativas fundamentais. E nós temos de trabalhar mais nesse sentido. Daí porque nós também aprovamos a lei de cotas para o serviço público. Eu quero dizer uma coisa, e aqui reconhecer uma coisa que eu falei que eu ia reconhecer. Nos últimos 12 anos, nós passamos, no caso da educação, de um orçamento de 18 bilhões para 112 bilhões em 2014. Esse 112 bilhões, aparentemente, comparado com os 18 bilhões que eram em 2002 no governo anterior, parece muito. Parece muito, mas não é, não. Daí a importância da aprovação da lei dos 75% dos royalties do petróleo e dos 50% do pré-sal. Eu quero fazer um reconhecimento à UNE. A UNE... A UNE me pediu uma audiência. E aí veio o nosso companheiro, naquela época era o nosso companheiro, que é o de ele ali. Está ali, ali. Pois é, faça a sua campanha aí, Daniel. Mas ele me pediu uma audiência com o presidente da UNE e nós fizemos... Você está dando um bop. É Daniel para o deputado estadual. É o diretor mal. É Daniel para o deputado estadual. Mas eles me pediram uma audiência para discutir a destinação dos royalties, dos royalties, não, porque no pré-sal não tem royalties, dos recursos do pré-sal para a educação. E nós começamos um processo que eu acho que resultou, no 75, 25, eu acho que acabou ficando um projeto bom. E por que eu falo isso para vocês? Porque a educação no Brasil, para de fato ser um caminho de oportunidades, que começa lá com a creche, passa para a fomentização em tempo integral, vai para a escola em dois turnos e faz todo esse caminho, Enem, ProUni, Fies, ReUni, que foi muito importante, e chega no Ciências Sem Fronteiras, ela vai exigir que nós façamos um investimento pesado em educação. Principalmente quando se tratar de professores. Por quê? Assim como a saúde não existe sem médicos, não existe educação de qualidade sem professores de qualidade. Não existe. Nós fizemos um grande esforço, do governo Lula até o meu. Nós multiplicamos por três as vagas nas universidades federais, porque vocês lembram bem, as universidades federais estavam sucateadas. Tinha alguma que não pagava a luz quando nós entramos no governo. Isso. E agora, acabaram de me contar aqui que tem outras universidades que não são federais, aqui em São Paulo, que estão passando pelo mesmo trilho de não pagar taxa de luz, não pagar professor. Eu quero dizer para vocês que todos esses programas vão continuar, mas nós vamos ter muito mais recursos do que temos hoje. E temos de destinar esses recursos de forma muito especial. Nós temos de centrar toda a nossa estratégia no reforço da qualidade da educação no Brasil. O pré-sal que os pessimistas de plantão diziam que não existia na dimensão que nós dizíamos. Não só existe, como está mostrando isto. Está mostrando isto. Mostrando o quê? Mostrando que nós não só temos uma grande riqueza, como ela está pesquisada, a Petrobras, que eles tentam sistematicamente difamar e diminuir, a Petrobras tem todas as condições de explorar esse petróleo. E eu dou um número para vocês para deixar isso claro. Os primeiros 500 mil barris de petróleo que a Petrobras produziu, nós levamos 30 anos para fazer isso, para produzir os primeiros 500 mil barris de óleo dia. Hoje, nós descobrimos o pré-sal quando? Final de 2006, 2007, a gente tinha certeza que tinha uma quantidade imensa de petróleo lá embaixo da camada do sal. ele chama pré-sal porque ele está antes da camada do sal. Tem uma camada bem grossa de sal, tem uma camada de rocha e depois tem uma porção de lâmina d'água. É isso que é o pré-sal. A gente sabia que estava lá numa grande, num lugar muito difícil, com muita pressão e temperatura muito alta. Diziam que nós não conseguíamos produzir petróleo de lá. Mas disseram isso, vocês podem olhar, nas revistas. Disseram isso sistematicamente, doutor Orlando Silva. Todo santo dia. Você deve lembrar, eu sei que era ministro dos esportes, eles começaram falando isso. Daí por quê? Nós temos certeza hoje que tem não só e que nós exploramos bem. Em três anos, a partir do início e do começo da nossa exploração, em três anos nós estamos produzindo os mesmos 500 mil barris que nós levamos 30 anos para produzir antes. E esse pré-sal, que hoje tem uma parte que foi leiloada para Libra e uma parte maior que nós, pela lei, podemos passar diretamente para a Petrobras, nós passamos diretamente para a Petrobras. Então, a Petrobras hoje tem uma quantidade suficiente de óleo para explorar para se transformar em uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Por isso, essas flutuações no valor da Petrobras, essas flutuações de mercado no valor da Petrobras não durarão. Elas começarão a ser modificadas cada vez mais. A Petrobras sai de 16 bilhões. O que é a riqueza de uma empresa de petróleo? A riqueza de uma empresa de petróleo é a quantidade de petróleo que ele tem para explorar. A Petrobras sai de 16 bilhões de barris de óleo equivalente e vai para 32. Não tem muita discussão. Aliás, vocês notaram que sumiu da discussão por que nós passamos para a Petrobras explorar búzios, o entorno de um campo chamado Iara, Florim e Nordeste de Tupi. Pararam de discutir isso porque, de fato, muda o patamar da Petrobras enquanto empresa. Isso é muito bom para a educação. É muito bom para a lei que a UNES esteve comigo ajudando a aprovar no Congresso. e agradeço a sensibilidade para a gente enfrentar as dificuldades daí decorrentes. Quero chamar a atenção para duas outras coisas. Eu quero chamar a atenção, primeiro, para a importância de nós termos aprovado sem nenhum veto o PNE. Por que que é que o governo aprovou sem veto o PNE? Primeiro, porque é nosso compromisso. Segundo, porque o PNE vai funcionar como uma espécie de bússola desses momentos em que começará a ter uma quantidade de recursos bastante significativos na área da educação. Então, nós precisamos de uma bússola. O PNE funciona como uma bússola. Ele destina, ele diz para onde vai. E aí, acho que esse, de fato, é uma grande conquista nossa, ter aprovado o PNE. Os 10% do PIB, tanto os 10% do PIB como as destinações especiais. Além disso, eu quero destacar o Estatuto da Juventude, que faz com que a política de juventude seja uma política de Estado e não uma política menor. Daí, eu também, eu sei da importância para vocês, e nesse Dia da Juventude eu sei essa importância, tanto para a questão da meia entrada, quanto das duas passagens. inter-estaduais. E as duas passagens, 50%. E quero juntar isso com a regulamentação também do marco civil da internet, que eu acho que foi outra conquista que vocês nos ajudaram a aprovar no Congresso e que transformou, e que transformou, eu acho, eu acho que transformou fundamentalmente o nosso processo em relação à juventude. Quero destacar uma coisa, o governo, no segundo ciclo que se inicia, quer um processo de transformação. Nós mantivemos a estabilidade e reagimos de uma forma diferente à crise, diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos. No Brasil, quem pagava o pato em qualquer crise era o salário do trabalhador, que era sempre reduzido e o desemprego ampliava, porque era essa forma como eles faziam, choques ou ajustes. aliás, tem muita gente que adora choque. Adora choque por aí. É, adora choque. É bom sempre lembrar que eles são responsáveis, talvez, na área de energia elétrica, pelo maior choque de todos os tempos, que foi o racionamento. Sempre é bom lembrar disso. E eu quero dizer que agora nós temos de passar para outro patamar. Eu estava falando o tempo inteiro dessa linha de frente, dessa linha de força, desse eixo fundamental que é a educação. Mas nós vamos ter de investir muito em infraestrutura. O país precisa para o próximo ciclo, para a retomada que nós estamos encaminhando de um grande investimento em infraestrutura. E quando se fala, eu falo aqui para a juventude, eu quero dizer, tem vários, você vai fazer em rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, mas tem uma área que é crucial, nós temos de levar a internet a todo o Brasil e acabar com a exclusão digital. uma outra área fundamental para justamente modificar e criar um novo ciclo é a questão do microempreendedor individual, o microempreendedor individual que abrange desde o profissional na área de cultura, o produtor cultural, a pessoa dos eventos que quer ser, que tem um pequeno negócio e quer viver dele, até um micro e um pequeno empresário é algo que nós temos de olhar com carinho e atenção. São nove milhões. O governo deu todo o apoio para esse setor crescer e ficar cada vez mais forte. Demos crédito especial, 14 bilhões de crédito, esse setor hoje está, inclusive, com outros segmentos a ele incorporados, como, por exemplo, advogados, vendedores de seguro, operadores de móveis, fisioterapeutas, motoristas de ambulância e todos os outros que querem ter seu pequeno negócio. Nós temos de falar para eles, eles têm de estar incorporados, o Plonatec é também para eles. Ensinar as pessoas e melhorar as condições dela ser empreendedor é função nossa também, porque essa é a aliança que vai sustentar a relação entre os trabalhadores e a pequena classe média, que é, aliás, grande numericamente, ela é só pequena no tamanho do seu negócio. Além disso, eu acho fundamental a questão que deve ser colocada por nós, que foi colocada quando das manifestações de juros, que é da reforma política. Se nós, nós precisamos da reforma política para levar a cabo uma atualização da nossa democracia. Essa reforma política, ela tem vários aspectos. Tem aquele que é o básico, que é mudar as regras, as regras de representação. E discutir essas regras de representação, nós só conseguiremos com a participação popular, e eu acredito, com o plebiscito. Mais uma reforma política. Você tem uma voz ótica, viu? E aí, gente, tem esse outro aspecto que vocês também viram nos últimos tempos provocar uma grande, um grande debate. Um debate que tem um aspecto factóide, mas que é um debate que nós temos de enfrentar, que é o da participação popular. O debate da participação popular, ele é sério. Por quê? Ter instâncias de participação e de consulta é algo fundamental em qualquer governo democrático. Em um governo que não tem medo de debater, de dialogar, se alguém pensa diferente de mim, nós temos de pensar assim, temos de conviver, temos de entender, temos de tentar o diálogo e buscar o consenso sempre que possível. Então, a participação popular é um instrumento de transformação do nosso país. por fim, eu queria entrar em uma questão que eu considero muito importante. É a questão do que é o tema dessa eleição. O tema dessa eleição é o seguinte, nós temos uma campanha sistemática de inverdades, de desinformação e de... e uma campanha que está baseada no conceito do quanto pior, melhor. Essa campanha, vocês combateram e ajudaram a gente a ganhar na Copa. Se, sem dúvida nenhuma, vocês tiveram consciência disso, vocês combateram. e nós mostramos e isso não foi por obra e graça de um artifício ou uma artimanha nossa. Nós trabalhamos duro. Ministro Aldo, primeiro o Orlando, depois o ministro Aldo. Trabalhou o ministro Aldo duro. Nós mostramos que tinha aeroportos, nós mostramos que tinha estádio, nós mostramos que tinha transporte, nós mostramos que tinha segurança e tinha comunicação na Copa. Da mesma forma, nós estamos enfrentando uma campanha de pessimismo. Sistematicamente, eles dizem, primeiro, vai haver um tarifácio no Brasil. Uai, por que vai haver um tarifácio? Da onde que tiraram que vai haver um tarifácio? Tiraram da necessidade deles de apostar que se a situação piorar, melhora para eles. Essa é uma teoria que tem um absoluto descompromisso com os interesses nacionais, que mostra perfeitamente. depois eles disseram que a inflação ia fugir do controle. Não fugiu do controle. Inventaram a inflação do tomate. O tomate caiu. Aí, ninguém, ninguém toma qualquer providência de, depois de dizer que o caos ia ocorrer e ele não ocorre, de ir lá e falar desculpa, não tem isso. Tem o menor compromisso com a verdade. Por isso é que a verdade é nosso instrumento. A verdade, a verdade é a forma pela qual nós vamos enfrentar. E, afinal de contas, o que é a verdade? A verdade é esse depoimento que nós usamos aqui. a verdade é nós sabermos o que este país fez nos últimos anos. A verdade, outro dia eu li estarrecida que, no Bolsa Família, eles achavam que a gente devia construir cisterna. Sabe quantas cisternas nós construímos do final do governo do presidente Lula? umas 325. No meu governo, até agora, 670. Nós estamos chegando ao número de um milhão de cisternas no semiárido nordestino. Isso de cisterna de água para beber. para beber. Isso de cisterna de água para beber. Cisterna de água para produção, para o cara pegar a água, dar de comer, dar de beber, aliás, para a sua criação, regar a sua hortinha, regar e dar água para o seu animal, são 100 mil. Então, nós vamos chegar até o final do ano, porque nós ainda, até o final do ano, fazemos mais 100 mil. Dá 670 de beber, nós chegamos a 770. Mais as 325 do presidente Lula, dá perto de 1 milhão e 100. E nós vamos fazer mais 100 só de produção, dá 1 milhão e 200 mil cisternas. Além disso, é pior, eu estou te falando, se você esperar, você vai ver que é pior. Lá no Nordeste de Segurança Hídrica, nós estamos fazendo 32 milhões de investimentos, ao contrário de alguns estados que não se preveniram e não investiram. o Ceará, eu vou tentar citar de cabeça os principais investimentos desses 32 milhões. No Ceará, concluído, cinturão das águas e em andamento, não, é o inverso, é concluído, eixão das águas, em andamento, cinturão das águas. depois, depois do Ceará, descendo, Piauí, adutora de Bocaina e Piaus. Piauí, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, eu acredito que no Rio Grande do Norte seja canal das vertentes litorâneas, não tenho certeza se é Rio Grande do Norte ou Paraíba, mas Pernambuco, nós temos várias, vários reservatórios, aliás, é o Estado que tem um número expressivo de reservatórios, Missy, adutora do Agreste, Pajeú, adutora do Pajeú. Depois, depois, vamos por parte, nós chegamos a canal do Sertão Alagoano, tudo isso, aí vai indo, eu tenho lá na Bahia, adutora do Agudão e do Feijão. Sabe o que significa isso em obra? Não é, não adianta eu falar esses nomes, mas eu tenho de dar um dado, significa que a gente vai perenizar mil quilômetros de rios. É isso que vai ocorrer. Isso nos estados do Nordeste do Brasil, provando que quando se quer e tem vontade política, se faz prevenção e segurança hídrica para o Estado. Mas eu quero voltar à questão para me encerrar. Nós vamos ter de combater o pessimismo. O nosso debate é esse. Lembrar sempre que essa crise não é uma crise que é específica do Brasil. Nós crescemos mais nos últimos anos do que os Estados Unidos, do que a União Europeia e o México. O Brasil não é um país que tem desequilíbrio estrutural. Ele sofre as consequências das crises imediatas. Mas nós tomamos uma série de providências. Além das providências internas, eu peço para vocês não esquecerem que nós criamos o Banco de Investimento dos BRICS. Que nós criamos a nossa variante de fundo monetário chamado Acordo Contingente de Reservas. Quando vocês lerem Acordo Contingente de Reservas, é uma variante de fundo monetário. Cumpre um papel similar. que é o papel de dar estabilidade para a moeda dos países dos BRICS. Cumpre esse papel. Além disso, eu acredito que nós conseguimos impedir que a pior parte da crise que desempregou de 2008 para cá 60 milhões de pessoas, aqui no Brasil nós mantivemos o emprego nesse mesmo período que eles desempregavam 60, nós mantivemos o emprego de 11 milhões e 500 mil e nos últimos três anos e meio 5 milhões e 100. Quero dizer isso para vocês porque nós vamos para o combate. Eu agradeço e fico extremamente sensibilizada com a minha foto, aquela. Aquela foto que vocês imprimiram, que é aquela ali, eu estava na primeira auditoria, chamava a primeira auditoria militar do, eu acho que era do exército, era do exército, estava depondo, fazendo o primeiro depoimento na auditoria e eu tenho muito orgulho dessa foto, eu recebi ela depois da minha eleição de 2010, eu nunca tinha visto ela na vida e me surpreendi de acharem isso num, num, é uma espécie de arquivo da antiga Última Hora. Estava num conjunto de fotos que um jornal herdou da Última Hora. Então, eu fico extremamente feliz e acho que eu confio em vocês. Então, eu confio em vocês porque vocês representam uma parte da luta em nova forma, em nova escala, em nova dimensão em relação ao que foi a nossa luta do passado, mas eu confio em que vocês serão o meu combate, aqueles que vão defender o sentido desse projeto, que é um projeto que quer um Brasil soberano, um Brasil democrático, um país que cria aqui a oportunidade para todos realizarem os sonhos que quiserem realizar. é isso que nós queremos, um país que tenha essa diversidade cultural que nós temos e a alegria que vocês da juventude incorporam e que vocês mantêm os valores da juventude, os valores que são a indignação, a capacidade de luta e, sobretudo, a integridade. Eu agradeço a todos aqui, fico muito feliz com apoio.